20 centavos, é dízimo de quanto? Hã? 2 reais, velho Alguém vai dizer assim, ah, mas espera aí, 20 centavos, vai? A Bíblia não fala que quem é fiel no pouco será sobre o muito? Tem gente que perde a oportunidade de sair da lama, do fundo do poço, porque ela fala assim, não, eu não tenho nada, eu ganho pouquinho, quando melhorar, eu vou dar o meu dízimo, aí ela não melhora nunca, só vai afundar cada vez mais, entendeu? Então, 20 centavos era o dízimo dela, filhinha, qual o seu nome? Conceição Dona Conceição, a senhora mora onde? Guarulhos, ô bispo, acho que você lembra de mim, que eu vim aqui dar outros testemunhos, É quando eu cheguei na igreja de Guarulhos, eu tirei o dinheiro da passagem, eu dei o dízimo de 20 centavos 20 centavos? Eu não tinha nada, eu estava na lama Estava na lama, né? Na lama, quanto mais eu pisava, mais afundava Está vendo? Gente, não tem jeito, quando a pessoa está atolada, quanto mais ela tenta sair, mais ela afunda A coisa estava difícil, então Estava, bispo, eu saí, eu fui a pé para a igreja de Guarulhos, 12 quilômetros Eu cheguei e falei para o bispo Romero, me dê um abraço Eu perdi tudo, perdi casa, eu não tinha nada, nada mesmo, nada Aí eu conheci essa obra, aí vinha o apóstolo falando do dízimo Aí eu comecei a dizimar A senhora não era dizimista? Eu não, eu era do Baracubaco, bispo Do Baracubaco, é? Ué, mas, gente, o povo chega aqui desse jeito mesmo Eu, quando cheguei também, era do outro lado lá, ó Mas aí Deus teve misericórdia, não é assim? Aí a senhora começou a dar o dízimo Comecei, bispo, aí eu comecei a dar o dízimo Só que eu não sabia como que era o dízimo Aí eu entrei na Mundial do Poder de Deus em 2010 Aí eu ficava dando o dízimo, mas eu achava que eu tinha que pagar dívida Para depois tirar meu dízimo E quando foi em 2014, aí o apóstolo ensinou como que era Aí eu comecei a dizismar corretamente Direito? Direito, bispo Você sabe que tem muita gente que é assim? Você é dizimista sou E o seu dízimo? Não, eu pego lá uma oferta, boto no envelope Não é assim não, gente O dízimo é a décima parte Quanto que é o dízimo de mil reais? Cem reais Se eu quiser dar cinquenta Não Não é o que eu quiser dar cinquenta O dízimo de mil é cem Quanto que é o dízimo de quarenta reais? Quatro reais Ah, mas se eu quiser dar três Não Se eu quiser dar dez Bom, aí você está dando o dízimo e mais uma oferta Mas o dízimo é dez por cento Aí só passou a dar direitinho, certinho Passei, bispo E aí, o que aconteceu? A bispo A minha casa que eu tinha perdida Ela voltou para mim Voltou para a senhora? Voltou Aí eu achei que já era muito Eu estava a pé Comecei a andar de quia Meu filho E ronda Aí eu falava para o meu filho Essa casa vai ser sua aqui Deus deu E quando foi em dois mil e dezesseis Aí eu aprendi mais ainda o dízimo O que que eu fazia? Entrava dez mil Eu já corria no envelope Colocava os mil E eu comecei a fazer isso E hoje, bispo Eu não sei quanto é meu dízimo mais Porque eu dízimo por dia Por dia? Por dia Tem dia que eu coloco três mil no envelope E corro para o banco Ei, Deus poderoso Olha aí, ó Ela que andava a pé Andava a pé Não tinha dinheiro para nada Olha como mudou Mas a partir do momento que ela passou a ser o dizimista Fiel Fiel Eu sei que se eu perguntar quem é dizimista aqui Todo mundo levanta a mão Mas a grande pergunta é Você é dizimista fiel? Não, bispo É assim, ó Tem mês Que eu dou o dizim Tem mês que às vezes o negócio se aperta Você sabe como é que é, né? Eu não sei de nada não, ué Ué A gente não pode tocar naquilo que não é nosso 10% de tudo pertence à obra de Deus Nem é meu Não é do apóstolo Não é de ninguém É da obra de Deus Tem que ser investido na obra de Deus Que bom, filhinha Estou contente pela senhora Parabéns E hoje eu tenho secretária Eu tenho pessoas que trabalham do meu lado Me auxilia 24 horas 22 funcionários Uai, a senhora hoje então emprega outras pessoas? Sim, eu dou serviço para três escritórios Até em Patos de Minas Que bênção, hein? Eu assino contrato até fora do Brasil Olha só Mas essas coisas vão acontecer? Ah, bispo, que bacana Ela está sendo abençoada Pois é Ela está sendo e você também Quem quer ser muito abençoado aqui? Então Mas você tem que ser o quê? Fiel Primeira coisa Recebeu o salário Vendeu alguma coisa Ganhou Tira o Diz Que coisa boa E a senhora vai sair daqui levando muitas bênçãos Amém, bispo Porque o meu Financeiro chegou na sexta-feira Ele falou para mim Quer gastar cinquenta por cento que você ganha? Tem dois milhões e meio Olha aí, ó A senhora tinha esse recurso antes de conhecer a obra? Eu não tinha nada, bispo Tinha nada Eu não tinha um salário Eu não tinha nada A senhora andou a pé Que a senhora falou para chegar na igreja? Doze quilômetros Aí, ó Ela andou doze quilômetros a pé Para poder Chegar na igreja Não tinha dinheiro da passagem Hoje ela anda de carro Tem funcionários Tem a empresa dela Isso aí são coisas maravilhosas, gente Que Deus proporciona Quando você é fiel Que Deus abençoe cada vez mais E a casa que eu achei que eu ia deixar para o meu filho Era um valor de duzentos e setenta mil Eu comprei um apartamento dele de seiscentos mil E perguntaram para mim A senhora vai financiar? Eu falei Chave para cá e dinheiro para lá Assim que eu pegar a chave Eu vou trazer aqui É isso mesmo Não compro nada fiado mais Esse negócio de comprar fiado é complicado, gente Mas foi essa obra Tem gente que é assim É dono e não é Só vai ser dono quando terminar de pagar Não é verdade? Às vezes a pessoa financiou Ela pensa assim Eu vou fazer um financiamento aqui Jesus volta antes Eu nem vou terminar de pagar Aí faz aquela Não Dinheiro para lá Chave para cá Gostei dessa parte Bispo Eu se eu fosse comprar uma caneta Eu não tinha crédito Se eu tinha vinte centavos Como? Eu não tinha Hoje as pessoas me oferecem Mudou tudo, né? Mudou Da água para o vinho Por isso que a hora que cantou Aquele louvor Agora A noite traiçoeira Eu chorei muito Porque a noite me fez Eu chorar muito Eu também gosto dessa canção, sabia? Essa canção aí Ela fala muito das verdades, né? Das coisas que acontecem Na vida das pessoas, né? Que coisa boa Será que tem O refrão Calma 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 Eu vou chamar ela Para dar um abraço Aí enquanto ela vem aqui Aí você vai cantar O refrão da música aí Filho Fala assim Obrigado Jesus Obrigada Jesus Vem cá me dar um abraço Esse jogo não consegue